Sejam bem-vindos a Cine Shop Solar, sou Samuel Sanches, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos abordar um tema um pouco delicado, que é a nova resolução da ANEEL para taxar a energia solar produzida. Antes eu queria falar só sobre promoção. Muitos e-mails que a gente recebe no próprio chat da loja, as pessoas perguntam para os nossos atendentes das promoções e tal. Gente, olha o seguinte, as promoções por enquanto estão paradas porque houve uma variação cambial um pouco alta, então nós seguramos o preço, não aumentamos o valor. O que acontece? O mercado está muito volátil, as pessoas, os investidores, eles saem dos investimentos, Petrobras, Vale e outros ativos e aplicam em dólar, que é mais seguro, então aí a moeda sobe perante ao real, ou seja, valoriza-se perante ao real e a coisa fica feia. Eu não vou falar sobre bolsa de valores, sobre economia, porque senão a gente vai ficar aqui falando por muito tempo. Hoje a gente vai falar sobre aquele tema da tarifa, as pessoas estão perguntando muito sobre como que vai ficar agora que vai ter uma taxa, como que vai ser, quem já homologou, quem não homologou. Então é o seguinte, para tudo que você está fazendo, presta atenção, desliga a televisão, fala para a familiar ficar um pouquinho de boa, presta atenção no que eu vou falar, porque eu vou resumir, não vou ficar falando normativas, não vou ficar falando nada de lei, eu vou fazer uma síntese para você poder entender como que é e como que vai ficar. Bom, vamos lá, as pessoas perguntam muito assim para a gente, eu queria comprar energia solar, mas como é que vai ficar se eu comprar e homologar depois que a ANEEL aprovar essas tarifas? Eu vou explicar o que vai acontecer. Hoje a energia solar ela fez um boom, a energia fotovoltaica, então vende-se muito, muitas pessoas estão colocando em casa e a arrecadação da companhia de energia da sua cidade, ela acaba caindo e também por outros fatores, falta de chuva, reservatório mais vazio, produção de energia menor e enfim, um monte de fatores que acontecem que acaba causando o aumento da energia, da taxa de energia, da tarifa, enfim, da energia elétrica no Brasil e também a escassez da energia, porque o Brasil ainda ele é um pouco escasso em produção de energia solar fotovoltaica, a gente está no começo ainda, então o que acontece? As companhias de energia, como o sistema on grid, ele é conectado na rede da companhia, então toda aquela energia que você produz durante o dia, ela é injetada na rede e automaticamente é emprestada para eles e à noite você acaba pegando essa energia de volta e vai fazendo isso todos os dias até o final do mês, a sua conta vir baixa ou se sobrar fica lá para você poder abater, enfim. Esse não é nem o ponto que eu queria falar. Você compra o kit de energia solar hoje, instala e homologa. Como que fica? Você tem, hoje não tem taxa de CMS de produção de energia e um monte de impostos que existem na conta de energia, que se você pegar a sua conta de energia hoje e visualizar o tanto de imposto de CMS, PIS, COFINS e um monte de impostos que são cobrados na sua taxa de energia, tem local que chega a 40%, uma conta de R$100, R$40 é de taxa, então praticamente meio a meio, você está pagando metade de taxa. Então o que vai acontecer? Quem comprar antes da aprovação e homologar antes da aprovação desse requisito que as companhias estão pedindo para o governo, porque eles estão tendo muitas perdas e querem cobrar taxa de produção de energia solar. Então o que acontece? Você vai pegar, vai produzir sua energia solar fotovoltaica do jeito que está, você não paga taxa nenhuma para fazer a produção dela, é tranquilo. Então o que vai acontecer a partir de agora? Se você aprovar essa norma, daqui segundo semestre de 2019 está previsto para aprovar essa lei, é uma taxa de utilização de fios, transformadores, a estrutura da companhia, então eles querem cobrar uma taxa sobre essa utilização. Então se você homologar antes dessa aprovação, você está isento disso. Então o que for daqui para frente, a partir da homologação dessa norma, fez, aprovou a norma, você vai ter que pagar imposto. Então quem homologar depois dessa aprovação vai se enquadrar na lei dali para frente. Quem já homologou, muda? Não muda nada, você continua na lei antiga, ou seja, anterior. Se tiver isenção fiscal de ICMS, de produção de energia, você está enquadrado nela, você continua enquadrado, tranquilo, não tem que pagar nada. Se você comprar o gerador solar e homologar depois da aprovação dessa lei que está prevista agora, para segundo semestre de 2019, hoje é dia 20, eu estou cegão porque tem uma luz na minha cara aqui. Hoje é dia 21, é 21, né? É 21, 21 do 5 de 2019 hoje, tá? Terça-feira, a gente está gravando o vídeo de terça-feira. Então, preste atenção, nós chegamos daqui 30 dias praticamente, daqui 15 dias nós estamos na metade do ano. Então, a partir dali para dezembro pode acontecer essa aprovação, tá? Não vou dizer que vai aprovar em junho, julho, está previsto para setembro, pode ser antecipado ou pode ser postergado, tanto faz. Então, preste atenção, compre, vai no site da Cine Shop agora, compre um kit de energia solar fotovoltaica, faça homologação. Está homologado, você está enquadrado na lei antiga, beleza. Quando você for ampliar o sistema, você já está homologado, então não tem que fazer uma nova homologação. Você só vai fazer uma informação, nosso engenheiro faz tudo isso para você, ele faz essa informação para a companhia que você ampliou o sistema, você não se enquadra na lei nova que vai ser aprovada, tá? Você vai se enquadrar na lei que você já foi homologado, que é a lei anterior. Então, preste atenção, tá? Tem muitas dúvidas que vão surgindo, as pessoas perguntam, eu vou respondendo, nossa equipe responde. Então, a gente vai tentando ajudar ao máximo. Hoje está acontecendo uma feira de energia solar fotovoltaica em São Paulo, não pude comparecer, porque a gente está com muita coisa para fazer, os kits da Roy Miles foram um sucesso, estão vendendo bastante. Então, isso que eu queria falar nesse vídeo. Quem comprar depois da nova legislação, vai pagar todas as taxas que eles impõem, tá? Quem comprar antes dessa aprovação, está enquadrado nessa que está agora, não tem taxa, não tem nada, é tranquilo. Então, preste atenção, compra antes que mude a lei. Se mudar a lei, poxa, esperei. Tem gente que faz assim, tem gente que a gente solta uma promoção, as pessoas esperam ter uma promoção até melhor. Eu gostaria de fazer isso, nós gostaríamos de ter promoções todos os dias. Só que a variação de preço é muito grande, então a gente segura, tenta manter o mesmo preço, o estoque acaba, você tem que comprar novamente. Então, acontece tudo isso. Gente, é sério isso. Se aprovar essa lei, quem comprar depois, se produzir R$100 de energia, vai pagar R$70 de taxa. Um exemplo, tá? Estou dando um exemplo aqui, não sei os valores, ainda não tem valores pré-definidos, mas estou dando um exemplo do que pode acontecer. Porque vai entrar as taxas que já existem e mais as taxas que eles vão impor. Então, compra agora, não sai da Cine Shop Solar, vai lá, compra o seu kitzinho lá, dois painéis, quatro painéis, oito painéis, instala, homologa, bonitinho, deixa funcionando, beleza. Depois você amplia, é tranquilo. Deixa eu ver se tem mais coisa para falar aqui, porque só esse tema aí já deu quase oito minutos. Homologação ainda continua na promoção, nós estamos com quatro engenheiros fazendo homologação a R$590, pode comprar o kit da Cine Shop, agora você pode comprar a homologação no site, tá? Eu gostaria muito de falar uma novidade aqui, a gente já está definindo isso. Muitas pessoas querem comprar também a instalação. Falaram, vocês instalam aqui em Minas, nós estamos em São Paulo, vocês estão em Minas, no Rio de Janeiro, ou em Manaus, ou em todo lugar. Nós vamos ter uma equipe de instalação e nós vamos vender essa instalação para todo o Brasil. Cada estado vai ser um valor, tá? Nós vamos fazer um valor bem enxuto para você, se você não quiser instalar, porque é muito simples, não quiser pagar alguém para instalar na sua cidade também, aí nós podemos vender essa instalação. A nossa equipe vai até o local, instala para você, o nosso engenheiro homologa e te dá tudo prontinho. Isso ainda, a gente está formatando esse sistema para poder sempre atender as pessoas com toda a qualidade que a Cine Shop Solar tem. Deixa eu falar mais coisa aqui, que eu acabei anotando aqui num papelzão meio correndo. Qual marca é melhor? Roy Miles? AP System? NEP? Então, o que acontece? A marca é... as pessoas investem em publicidade, então você ouve falar em mais em AP System do que Roy Miles, você ouve falar mais de NEP do que Roy Miles, ou mais de Roy Miles do que outro, ou tem outras marcas no mercado. Nosso foco, a Cine Shop Solar, só trabalha com microinversor justamente pela segurança que ele traz, pela eficiência e pela praticidade em instalar e ampliar. É muito simples e qualquer pessoa instala. Quando eu falo qualquer pessoa instala, é qualquer pessoa mesmo, tá? Tem um manualzinho bonitinho, tem nossos consultores no site, tem o nosso chat, tem e-mail, WhatsApp, nosso engenheiro atende você. Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês hoje, porque o nosso tempo tá curto, já tá chegando a 10 minutos. Nós estamos com 4 engenheiros à sua disposição. Eu gostaria muito de agradecer por compartilhar. Aqui embaixo tem um joinha, clique em gostei, compartilhe o nosso canal, se inscreva, ative o sininho pra poder receber a nossa notificação quando a gente entrar ao vivo e fazer chegar. Quanto mais gente souber dessa informação, é melhor. Nosso objetivo vai fazer a venda do equipamento e deixar você economizando energia. Só que as companhias de energia já estão registrando muitas perdas, eles têm que tirar de alguém. Então, vai tirar de quem homologar depois que aprovar a lei. Correndo, cineshop.com.br, compra o teu kit, homologue e entre na lei que tá em vigência. Muito obrigado a todos. Eu fico aqui com 10 minutinhos de vídeo praticamente. Se inscreva no nosso canal, compartilha, espalhe, continue com o seu link de indicação de afiliados no site. Quando você fez o cadastro, tem lá o seu link de afiliados. Aparece lá o seu link, um código, aquele link inteiro, copia, espalha nas redes sociais. Quando alguém comprar, você ganha comissão. Gente, muito obrigado e eu vou pra minha casinha que eu tô cansado. Fui. Um beijo a todos, muito obrigado e fiquem com Deus. Fui. Um beijo a todos.